Fala, Alfredão! Fala, Jéssica! Que maravilha! Trabalhando essa revisão pra você desenvolver ao máximo no Enem, beleza? Hoje a gente vai trabalhar a prova de 2016, a segunda aplicação, beleza? Antes de a gente começar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, trace o like, trabalha junto com a gente pra desenvolvermos juntos, beleza? E espalha pra todo mundo que é a maior revisão de biologia que tem com a gente. Roda essa vinheta! É isso aí, galera! Vamos trabalhar questão por questão comentando os principais assuntos abordados, beleza? Nessa primeira questão, a gente vai trabalhar um assunto importantíssimo que são os sais minerais. Os sais minerais, você lembra que ele tem vários sais, mas aqui na questão, ele tá falando que o estrócio apresenta uma função semelhante, um comportamento químico semelhante ao cálcio. E aí a gente tem que lembrar quais são as funções do cálcio no nosso organismo. Vamos lembrar? Aqui, ó! Então, você deve lembrar que as funções... É isso aí! Essas são as funções principais do cálcio, beleza? Você não pode esquecer. E aí ele fala que em um local que foi analisado, onde encontrava-se esse estrócio 90, que é o radioativo, com altas estruturas citadas que são coluna vertebral de tartaruga, consta de molújo, endoesqueleto de orice do mar, sedimento de recife coral e tentáculos do povo. Observe que todas essas estruturas que a gente citou, elas têm uma característica de apresentar muito cálcio no organismo, ou na estrutura, por exemplo, a coluna vertebral tecido óssea. A concha de molújo tem cálcio, calcário, assim como o endoesqueleto e o sedimento de recife coral. A única que não vai apresentar uma estrutura calcária para a gente aí vai ser quem? O tentáculo de molújo, beleza? Então, obviamente, em qual das amostras analisadas por a radioatividade foi menor? É aquela que vai apresentar a menor quantidade desse elemento radioativo, que é o tentáculo, resposta da letra B. Show de bola? Observe que essa questão está falando sobre um tema extremamente importante, que é a ação de uma determinada estrutura dentro da selva, que é como se fosse uma invasora, uma intrusa, uma clandestina, como ele chamou. Beleza? Você deve lembrar que existe uma hipótese chamada de teoria, chamada de teoria. E eu viu que a teoria endossimbiótica, ela diz que uma célula procarionte, que, por exemplo, era uma bactéria, só que ela era aeróbica, entrou na célula eucarionte, que era anaeróbica. E enquanto ela entra aqui, esta célula torna-se o que a gente conhece hoje como mitocôndria. Ah, meu, meu, então calma aí. Então, quer dizer que a mitocôndria era uma célula procarionte de vida livre? Sim, que era aeróbica, conseguiu utilizar o oxigênio na oxidação de moléculas e entrou aqui pra ajudar, produzindo muito mais energia para o sistema de células eucariontes. E permitiu, assim, que essa estrutura desenvolvesse e formasse os organismos pluricelulares que a gente conhece. Beleza? Então, olha a pergunta. A organela célula descrita na forma poética, no texto, é quem? Muito bem, a mitocôndria. Seria o carinha aí que foi o invasor clandestinamente. Ela entrou ali e que bom que ela entrou, porque deu certo e a gente está aqui hoje. Beleza? Então, sendo assim, resposta letra C. Essa questão está falando sobre organelas celulares. Beleza? As organelas celulares, você deve lembrar, cada uma tem uma função específica. E eu preciso que você lembre dessas funções. Pelo menos o cara crachá, para que a gente consiga diferenciar. E lembrando que isso aí é proeficiência 2, hein? Cada crachá, entendeu que cada coisa funciona. Como é que ela funciona? Na questão, a gente está falando de proeficiência 3. Aplicar esse entendimento. Beleza? Então, ele está falando que o seu mecanismo de ação antitumoral, dessa substância que está sendo adicionada, envolve sua ligação à tubulina. A tubulina é uma proteína que vai formar os microtúbulos. E você deve lembrar que os microtúbulos, eles têm o seu crescimento e sua formação orientados pela organela chamada de centríolo. E aí, você já lembra? Opa! Centríolo tem qual função na célula? Quais são as funções do centríolo? Aqui, olha. Beleza? Essas são as duas funções dela, básicas, do centríolo. Lembrando que as fibras do fuso, elas atuam durante o processo da divisão celular. Beleza? Então, é importante saber disso. E aí, olha o que a questão fala. De acordo com a ação antitumoral, lembre-se que um tumor é uma célula carcinogênica que apresenta a característica que é uma taxa metabólica muito acelerada. Ela se divide muito rápido. Então, eu adicionar essa substância, colocar essa substância dentro da célula, interfere na formação das fibras do fuso. Consequentemente, bloqueia a ação de quem? Da divisão celular. Então, é justamente o que fala na letra A. Interfere na divisão o quê? Célular. Obviamente, diminuindo a formação de novas células carcinogênicas. Beleza? Então, o gabarito letra A. Vamos para a questão 3? Olha essa questão 3. Ela é maravilhosa. Por que fala dos núcleos antíticos? Você sabe que eu sou apaixonado pelos núcleos antíticos. Então, essa questão você observa que o professor utilizou para explicar aí uma molécula de DNA. E você lembra que a molécula de DNA é uma fita dupla, complementar em hélice. Lembra disso? Essa complementariedade das bases dá assim, né? A adenina que se liga com a adenina e a guanina que se liga com quem? Cifazina. Perfeito. Você deve lembrar disso, né? Não esquece, não. Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Poxa, não esquece disso não. Foi. E ele disse que em uma das fitas, ele utilizou uma fita só do DNA. E ele disse o seguinte, ó. Um professor trabalhou esse conceito em sala de aula e apresentou um exemplo. Uma fita simples de DNA com 20 adeninas, com 25 adeninas, com 25 adeninas, com 25 adeninas, e com 30 citosina. Pronto. Ele disse que em uma das fitas tinha isso aí. Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a dupla fita de DNA, formada pela fita simples, exemplificada pelo professor? Se ele deu uma das fitas, você coloca a outra aqui, ó. O A se liga com quem? T. T com quem? A. G com quem? C. C com quem? G. Se eu tenho 20 A aqui, eu vou ter quantos? 20 T. Se eu tenho 20 timina aqui, eu vou ter quantos? 25 timina? Vou ter 25 adenina. 25 adenina? 25. Agora é só somar. Quantas timinas tem aqui? Timina? 45. Adenina? Minha mesma coisa, óbvio. Aqui, quantas? Boninas? Muito bem, Bonina. 55. E citosina, quem acerta a H1 aí? Muito bem, aí. 55. Foi ou não? Então, qual seria a resposta? Olha lá. 45, 45. 55, 55. Letra C. A resposta. Ó, questãozinha, ó. Melzinho na chupeta, hein? Fica firme aí. Vamos para a questão 5? E eu tenho certeza que você já identificou. Está relacionando aí um ciclo biogeoquímico. Meu, Bill, como eu vou matar uma questão dessa rapidamente observando apenas o ciclo? Sem tentar botar muita burocracia aí nesse ciclo, né? Para a gente não ter uma perda de tempo. Observe que lá em cima ele fala assim, ó. Estado gasoso. Opa, estado gasoente. Pode ter água, estado de vapor. Pode ter o nitrogênio. Pode ter o carbono. Então, a gente, poxa, só por causa disso não daria. Agora, observe os outros elementos onde a gente observa a planta assimilando esse estado gasoso diretamente. Já elimina o nitrogênio. Foi? Passa para o herbívoro que passa para o carnívoro que entra em combustão. Combustão, você já deve lembrar o quê? Opa, matéria orgânica. Foi ou não? E matéria orgânica tem que ter o quê? Carbono. Então, a gente está falando de que ciclo? Ciclo do carbono. Olha, essa questão aí. Ridículo, não. Beleza? Fica firme. Não é uma questão dessa, não. Vamos para a próxima. Essa aí já foi. Resposta, cabarito, letra D. Vamos para a questão 6. Questão maravilhosa que fala de um evento conhecido como magnificação trófica. É importantíssimo observar essa questão. Entende? Olha como é que ocorre a magnificação trófica. Você tem que lembrar disso, viu? Magnificação trófica nada mais é do que o acúmulo de material não degradado ao longo de uma cadeia alimentar. Você deve lembrar que toda cadeia alimentar começa com quem? Muito bem. Produtor, que depois vai para quem? Consumidor primário do herbívoro. Nem todo consumidor primário é herbívoro, mas em sua maioria sim. Depois, consultor secundário, consumidor terciário e assim vai. Beleza? Show de bola. Só que olha o detalhe. A substância tóxica, por exemplo, ele está falando pesticida, foi utilizada aqui e se acumulou no produtor que não degradou. O consumidor primário se alimenta de vários produtores, se acumula mais nele. Que esse consumidor se alimenta desse cara, se acumula mais nele aqui. Está observando? E, obviamente, esse cara que se alimenta desse, se acumula mais aqui. O herbívoro não está entendendo. Vamos pensar comigo. Olha aqui. O consumidor primário se alimenta de uma plantinha só, de um produtor só. Não. Ele vai comendo continuamente. Entende que vários desses caras estão acumulando essa substância? Então, vale dessa substância se acumulando nele. E assim sucessivamente. O consumidor secundário não come só um primário. Ele come alguns, se acumula mais e assim vai. Então, a bioacumulação caracteriza-se pelo quê? Pelo acúmulo de material não degradado ao longo de uma cadeia alimentar, onde o último nível trófico é quem vai acumular mais. Beleza? É isso? Tranquilo? E aí ele botou para a gente uma sequência, uma cadeia alimentar. E aí ele pergunta, qual será o resultado compatível com a concentração de pesticidas no tecido dos outros componentes da cadeia alimentar? Aí ele tem planta, ampuga, piranha, tuiuiu. E aí a gente vai observar a quantidade crescente. Observe que na letra A ele dá o máximo no planta. Tem o menor no tuiuiu. Tuuiuiu. Tu, tu, não. Tuuiuiu. A gente já elimina a letra A. Na letra B, todo mundo igual. Não, aqui todo mundo se contamina de forma igual. Ninguém é melhor que ninguém. Nada a ver, né? Letra C tem 2,1, 4,3, 10,4 e 14,3. Pode ser ou não? Pode. Na letra D diz assim, 2,1, 3,9, 4,1 e 2,3. No outro, ai, cheguei nada. Eu consigo tirar. Consegue nada. Beleza? E a letra E oscila aí de forma aleatória, né? Então, resposta, letra C. Tranquilo, galera? Vamos para a questão 7? Essa questão é maravilhosa, meu povo. Que questão linda. É uma questão que é muito característica do Enem, porque fala de processos ambientais, ou impactos ambientais. E, principalmente, tenta trazer para a gente a solução desse problema. Beleza? Você sabe que o lixo, ele é um problema social. Então, nós produzimos muito lixo. Daí a importância de nós nos preocuparmos com a recuperação desse lixo. O descarte dele. Evitar que ele comprometa o ambiente onde ele está sendo liberado. Então, vamos tentar resolver ou minimizar esse impacto. Beleza? E aí ele fala justamente sobre um dos processos muito utilizados a nível de agricultura e que deve, sim, ser incorporado a nível de sociedade para que a gente minimize os impactos. Beleza? Que é a tal da compostagem. Que consiste em nada mais, nada menos, do que pegar a matéria orgânica do lixo. Fazer com que ela ocorra, com que com ela ocorra a decomposição. E este processo de decomposição da matéria orgânica converte esse material em inorgânico. E isso pode ser utilizado como adubo. Beleza? E aí, olha a pergunta, ele fala assim, comparando os tratamentos descritos, as usinas de compostagem apresentam como vantagem serem o destino, letra A, que gera um produto possível de utilização na agricultura? Pode ser ou não? Pode. Letra B. Onde ocorre a eliminação da matéria orgânica presente no lixo? Eliminação dela não. A conversão, até a composição dela. Não é isso? Letra C. Mais barato, pois não implica em custos de tratamento nem de controle. Olha, quanto ao mais barato, a gente tem que analisar que em relação ao quê? Não é não? E não seria necessariamente um efeito barato. E não é por isso que ela é vantajosa. Beleza? Letra D. Que possibilita o acesso a catadores pela disposição do lixo a céu aberto. Meu pai do céu! Essa é aquela alternativa assim, marque essa para você, se eu não mate você aqui. Tá, tá, tá. Beleza? Letra Oito. Não, letra E. Diz assim. Em que se pode utilizar áreas contaminadas como resíduos de atividade e mineração? Nada a ver. Nada a ver. Totalmente aleatório. Então, a resposta é a letra A. Vamos para a questão oito? Essa questão é maravilhosa. Piu, Piu, você fala que toda questão é maravilhosa. É porque eu amo a biologia. Olha lá, galera. Falou de agricultura verde. Falou de leguminosa. Meu pai do céu! Você levanta a mão para cima e diga assim, graças a Deus! Eu aprendi com o Piu Piuzinho. Falou disso, gente. Não tem outra opção, se não falar de quem? Do nitrogênio. Então, entende a parada? Lembre-se, leguminosa está relacionada com a fixação de nitrogênio. A associação de bactérias às raízes das leguminosas faz com que ocorra essa fixação do nitrogênio. Show de bola? Beleza isso? Então, é importantíssimo você saber disso. E aí, ele fala que usa agricultura verde, um processo até natural, que obviamente vai evitar a utilização de quem? Fertilizante. Porque se eu fixo o nitrogênio de forma natural com a leguminosa, eu já estou enriquecendo o solo com o nitrogênio. Quando eu retirar a leguminosa, eu posso plantar um outro tipo de cultura e eu consigo resolver ou diminuir o gasto ou os custos com o fertilizante. Beleza? Então, ele diz isso, a utilização de leguminosa nessa prática de cultivo visa reduzir a utilização de agrotóxico? Não. A atividade biológica do solo? Não. Necessidade de uso de fertilizante. Tu está entendendo que a prova do Enem, meu pai do céu, meu bio, é isso, é isso. Gente, eu estou te ensinando as malícias da prova do Enem. Eu tenho certeza que com esse conhecimento você não erra mais nada, fica ligado aqui. Porque a biologia é para você agora. Não vai ser mais um bicho de sete de cabeça. Enem agora, biologia, você vai vir aqui. Momento de startup comedy. Deu me entender a parada? Então, resposta letra C. Foi? Tranquilão. Bora para a questão 9? Olha essa questão aí. Essa questão fala sobre biomas. E no Brasil, que a gente não é nem vai falar muito sobre os biomas brasileiros, existem biomas característicos que você deve saber. Algumas dessas características importantes. Por exemplo, nessa questão, ele fala que a característica dessa planta não estão relacionadas com a falta de água, mas com a condição do solo que é pobre em sais minerais, ácido e rica em alumínio. Além disso, olha o que ele fala. Essas plantas possuem adaptação ao fogo. Meu pai do céu. Como assim a planta é adaptada ao fogo? O fogo está vindo, elas podem vir. Deixa queimar aí, não vamos queimar não. Não, não é isso. Quer dizer que ela consegue suportar altíssimas temperaturas. E aí você já deve estar lembrando de um filme que tem uma cena de queimada. Não? Lembra não? Ele é amado, ele simbata amado. Ele é amado, ele simbata amado. O ciclo sem fim. Não é assim? Essa savana, essa característica da queimada, é uma característica desse cerrado. Já despole. Já despole. Tá bom. É uma característica da savana, mas também do nosso Brasil, do cerrado. Viu, viu? Mas por que é importante que ocorra essa queimada? As queimadas naturais, elas ocorrem. Por quê? Porque a semente dessas plantas, elas têm uma casca grossa, justamente para tolerar isso. E essa casca grossa, ela se arrebenta, ela se quebra quando? Com o aumento da temperatura. E nada melhor do que é fogo para aumentar a temperatura. E aí quando ela quebra, ela arrasta, passou o fogo, vem a tempestade, chove, enche de água o sol, promove a germinação, desenvolve vegetais. Menino. Tu tá entendendo? É por isso que o filme Rei Leão é verdade. Por quê? Porque naquela cena que Simba tá brincando, brincando não, né? Brigando com o Scar, lembra que cai um raio, tá tudo seco, cai um raio, começa a queimada? Se não queimasse ali, após o Scar ter sido eliminado, e lembra que o sol abre, passou a chuva, aquela coisa toda, começa a ficar tudo verdinho, aquilo só é verdade porque pegou fogo. Se não, não teria sido verdade aquele filme e eu viria aqui dizer mentiroso. Beleza? Foi? Então isso é uma característica aqui no Brasil do Cerrado. Beleza? As características adaptativas das plantas que correspondem à região destacada pela professora, como ela falou lá, uma característica dessas plantas de Cerrado, o ambiente que vira e mexe, tem um período de seca longo, precisa se adaptar, me adaptar não, precisa adaptar essa planta a obter essa água como raízes, ó, bem profundas, para quê? Para captar o máximo de água no solo. Então a característica dela é justamente essa. Vamos observar as opções. Raízes, escórias e respiratórias. Se você está notando, raiz escórias é aquela que sai do caule assim e vai lá, pum, vai aqui, pum, que tem no manguezado. Beleza? Para dar sustentação. Porque o solo na maceta, ó, não dá uma sustentação legal para ela. Então ela envia várias raízes para dar sustentação. Além disso, as raízes respiratórias. O solo na maceta é pobre em oxigênio. Ela bota a raiz para fora para pegar o oxigênio da atmosfera. Raízes estabulares. Raízes estabulares são aquelas raízes das plantas que a gente conhece, árvores de grande porta, que você vê ela saindo do tronco, coladinha e vai até o chão. Beleza? Essas que se projetam em parte, que você dá aquela palpada na rua. Beleza? Tabular. E folhas largas. Poxa, folha larga? Num ambiente que tem carência de água. Se eu tiver folha larga, perde muita água pela transpiração. Foi? Então não seria isso. Casca grossa e galhos retorcidos. Opa, casca grossa para se proteger do fogo, por exemplo. Beleza? E evitar a perda de água. E o galho retorcido, que é uma característica também, devido à iluminação, com o crescimento, que são outros fatores da fisiologia vegetal. Letra D. Raízes aéreas. Não. E letra E. Folhas reduzidas podem ser. Ou modificadas em espinho. A gente vai ter essa característica, principalmente na caatinga. Beleza? É uma característica da caatinga, esse atrofiamento da folha para evitar a perda excessiva de água. Show? Então a gente teria aí resposta letra C. Bora para a questão 10? Essa questão está falando sobre sacolas biodegradáveis. Óbvio. Novamente, mais uma questão que fala sobre meio ambiente. A biologia no Enem. Óbvio, óbvio. Ele vai tentar trazer o máximo para a ecologia. Beleza? Para os fatores ambientais. É uma preocupação mundial. E você deve ser orientado quanto a isso. Beleza? E eu estou fazendo aqui. Te orientando. Show de bola. Então, olha lá. Qual a característica da sacola biodegradável? O texto se faz referência. Você deve lembrar que as sacolas de plástico, como diz o texto, ela leva aí no mínimo 100 anos para ser trabalhada, para ser metabolizada. Já uma biodegradável, ela reduz esse tempo de decomposição. Show? Beleza? Vamos lá. E aí, Luiz? Qual a referência que ele faz? Letra A, elevada a massa molecular de polímeros. Não é esse o objetivo. A espessura fina do material que a constitui é só porque ela é fina? Não. Baixa resistência a líquidos na condição de uso? Nada a ver. E letra D, baixa resistência ao ataque de micro-organismos em condições adequadas. Pode ser ou não? Pode ser. Porque em condições adequadas que ele está dizendo é evitar a quantidade de oxigênio. Então, eu posso preservar ela no ambiente para que eu possa utilizá-la, mas a decomposição dela vai ocorrer, por exemplo, na ausência de oxigênio de forma anaeróbica. E letra E, ausência de anéis aromáticos na estrutura nada a ver. Então, não é esse o objetivo. Então, resposta letra D. Isso aí, curtiu essa parada até aqui? Então, poxa, dá esse like, comenta aqui, se inscreve no canal, beleza? E até a próxima.